A jovem tinha 27 anos. Ela ceifou a vida após perder o controle e capotar por várias vezes o veículo fitestrada, que dirigia na linha C66, quilômetro 24, após o núcleo de Atuarana, região rural do Vale do Anari. A vítima foi identificada como Priscila Figueira. No local foi constatado que a vítima acabou ficando presa embaixo do automóvel. A jovem era moradora da cidade de Jaru.